Alô turminha boa do nosso canal, tudo bem com vocês pessoal, espero que sim, dá uma volta aqui pelas ruas, hoje a cidade fica acima de dentro, terça-feira, 11 de chuva, mais um dia, mais um videozão top pra vocês, eu peço uma ajuda, aqui assista pelo menos 50 segundos, a galera está indo do colégio, isso é zato, vamos dar uma volta aqui, um passeio, pega caramba, aqui funciona, meu filho, está certo, 25, aqui é gasolina e não diesel, aproveita, vai compartilhando aí, mas amanhã a gente tem uma passada também, viu pessoal, videozão top, confere, fica à vontade, falando com vocês, emprestem atenção no trânsito, não pode faltar essa atenção, Vamos em escola liberando já Agora Tidinho, hoje tem forró Tidinho, forró hoje volta, forró da melhor idade, lá no trânsito O canal vai estar acompanhando tudo lá, entregando um videozão pra vocês, no forró da melhor idade, hoje é a volta, viu, depois de um tempinho aí, quase um mês, forró parado, hoje a sugestividade volta por lá Dá um abraço pro meu patrão, Zé Dinato, forrozeiro, Zé Cabo, com a turma boa, que dança forró no forró da melhor idade, viu Porra, pô, esse menino é meio doido Movimento, desfura O que eu acho que tá parado, não tá tendo alo aí Mas eu acho, viu, não tô De certeza não Porra da galera que eu dei uma passada ali, hoje, lá nos quiosques da Praça de Eventos A construção do mesmo tem dado uma parada, recentemente os pessoal voltaram aí com todo o rabo pra conclusão De ser inaugurado os quiosques da Praça de Eventos É É É É Galera boa de São Paulo, que acompanha o nosso trabalho, só agradecer a vocês, Brasília, Bora Ivanildo, lá em Santa Catarina Meu amigo Bruno Martins, lá no Rio de Janeiro, turma boa, diga acima de dentro e se encontra lá fora Oh, quem não conhece o canal ainda, lasco ele fica à vontade, gravamos as coisas, dica acima de dentro Galera aí Galera aí que tem um parente lá fora, compartilha esse vídeo aí pra ele, compartilha o nosso canal Galera aí Garanto que ele vai gostar Eu tava lá fora, não tinha nem um canalzinho desse gravando né Um carro da saudade, ligava todo dia pra mãe Pra mulher Tem que entender como é que tá a cidade Tô nas unidades todo dia gravando as coisas da cidade, passando nas ruas Ô rapaz Aí ia cair como uma luva Reforçando aí pra vocês não esquecerem, peço uma ajuda que assista pelo menos 50 segundos aí na cidade Tá gravando esse vídeozinho de graça pra vocês totalmente Grátis né, pra vocês aí Então Vocês podem me ajudar aí com um like, com um compartilhamento e assistindo nossos anúncios A passada ali na principal agora, como é que tá o movimento por lá Onde é que tá ficando de noite, o tempo tá nublando viu Chega esse horário assim Deixa eu manublar, fechar Totalmente do céu A tempo tem de respirar Com um pouco mais de respirar Olha aqui no pera-aranha não A pocinha de água ainda não saiu aqui, olha só Não mora né Carlos, acho que é só o sol que seca Tá quase fazendo sol Tá quase fazendo sol E pra onde ela se mover Pra ela se mover Fica só aí concentrada Lembrando a galera aí que Cuidado em início do portal A construção do mesmo na saída pra Araru Já fez um videozinho por lá Olha o mural aqui ó Tá trabalhando ali E aí irmão Parabéns aí pelo trabalho Tá show de bola Assista? Valeu, valeu, obrigado Tamo junto Mini pracinha aqui, próxima A nossa presidente Isso aí é artista aqui da cidade Trabalho excelente que ele faz É topo, né garra? Topo de verdade Diga aí, cara fazer isso aí hein Eu não sei fazer nem E olha que é E olha que é bem real, viu É doido A gente quando vê um artista assim aqui da cidade Não é desmerecendo a cidade não Mas a gente costuma ver lá fora né É um trabalho bem feito, bem Nítido é É E arregalar o sol aí E aí galera, vamos passar aqui na rua Benjamin Gomes Maranhão Quero indicar uma loja pra você Que tá querendo fazer armação de óculos de grau Loja do nosso amigo Gil Variedades A gente vai passar lá, vai focar a câmera pra vocês Vem aí, diga que vem pelo canal Nando do Morda Fica aqui de frente com Canaã Caius Você que tá pensando em fazer armação de óculos de grau, as lentes Todo tipo de calçado lá tem E todo tipo de perfume Aqui ó Essa aqui ó Essa aqui ó Ela tá com os clientes lá na loja Abraço Gil Sua irmã Iracir que acompanha o nosso trabalho Eles são fãs do nosso Nosso trabalho aqui no nosso Canalzinho no Youtube Um abraço pra Duté Josia Josia Pontes né Josia Pontes lá em São Paulo acompanhando também Só agradeço Passa aqui na Rua da Grama Nossa amiga Maria Vargas Sua esposa Arce Tá sempre acompanhando também Estou me mandando lá em São Paulo Para Rio Ginaldo Meu amigo Perico Guedes Recentemente tava aqui na cidade E agora tá lá em Brasília acompanhando Diretamente de Brasília Vai enxurrer caramba vai enxurrer É força aí convida a galera Hoje tem forró pessoal não esqueça que quando ela vai tá lá registrando a volta do forró pra você É Lembrando que a gente tá fazendo uma live por lá Mais ou menos o que? 715, 760, 750 Não sei não vou dar Porque as vezes a gente pode atrasar né Mas por aí 760, 750 Você já aguarda aí Se o YouTube não entregar vocês entram aí no Youtube Dá uma procurada que vai dar certo O cenário Aqui patada que vai sair Cannino Olha os an OS 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 Oss Banho doce, doce tipo coco Isso é bom, eu recomendo na hora Uma vez inteira, não deixa mais passar Não deixa mais passar a força Obrigado, vi O que é isso do Paleta? O Sérgio do Paleta, se é famoso O Sérgio do Sérgio do Paleta, nem diga que é da cidade de Cacipa, eu nem diga O Sérgio do Paleta, nem diga que é da cidade de Cacipa O José acabou por cima, depois de um tempo Rapaz, quando é dia de semana Vamos dizer, quando está tendo aula, movimento dobra, né? Movimento dobra, né? Maravilha, friné, friné Tão vai ficar na aula, não precisa falar aula E aí E aí E aí E aí . . . . . . . . . É isso Quero que o cara faça um pouco mais devagar Pra pegar uma imagem melhor Dá tempo de respirar Vou encostar Vou encostar O aviãozinho Dá um nadinho pra balançar Balançar, mas não cai ninguém Pode parar O dia que tá ficando de noite Já são bem umas 5 e meia Ou as 5 horas agora E aí pessoal Gostaram do vídeo Gostaram do nosso passeio Vou me despedindo aqui de vocês Infelizmente, mas amanhã a gente volta Mais um dia pra vocês Na quarta-feira Vou mostrar pra vocês Exatamente nesse horário aí Que o pessoal tá saindo do colégio É bastante movimentado Eu sei que vocês gostam Abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se é assim nosso criador nos permite